Fala, Tec! Hoje eu quero te apresentar um CRM Marketing que vai te ajudar a conquistar novos clientes e manter os atuais. Mas antes, eu quero pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar este vídeo. E se você acabou de conhecer o TecZoom, não esqueça também de se inscrever no canal e clicar no sininho, porque é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. O CRM Marketing que eu quero apresentar para vocês agora é lá na Bitx24, que é uma plataforma com tudo que a sua empresa precisa para funcionar bem. O bacana da Bitx24 é que é um ecossistema de aplicativos para você gerenciar todas as áreas de uma empresa. Se você quer controlar o estoque, na Bitx24 você tem. Se você quer uma ferramenta para fazer o marketing digital dos seus produtos, lá também tem. Então o bacana de usar a Bitx24 é que você vai ter em um ambiente só, em um lugar só, tudo o que você precisa. E agora nós vamos ver o CRM e também a parte de Marketing. E vale lembrar que você também pode criar um e-mail profissional, não só um, vários e-mails profissionais com o seu domínio, caso você assine um plano pago lá na Bitx24. Mas outra coisa que é legal demais é que você pode começar sem gastar nada clicando no primeiro link aí na descrição. E depois, caso você necessite deste e-mail profissional, caso você necessite utilizar um domínio próprio com algumas ferramentas lá dentro, você pode assinar um plano pago, você faz o upgrade. Mas como eu falei, é possível começar gratuitamente, sem gastar nada. Agora vamos lá para a tela do computador, que eu quero apresentar um monte de ferramenta, um monte de recurso bacana que você vai encontrar na Bitx24. Esse aqui é o site oficial do Bitx24 e esta é a página que fala do CRM e também da parte de Marketing. Para você acessar esta página, é só clicar no primeiro link aí na descrição. E tudo o que vocês vão ver a partir de agora, você também pode fazer criando uma conta grátis através deste primeiro link aí também. Então, não perde tempo, clica no link para você poder acompanhar e testar todas estas ferramentas. Aqui na página, você vai entender como a parte de CRM, o aplicativo de CRM da Bitx24 funciona e vai entender também como a parte de Marketing Omnicanal pode te ajudar em todas as suas campanhas. O legal é que você consegue testar por um período todas as ferramentas de um plano premium e daí você decide ou não assinar um plano pago. Outra coisa que é legal você acessar aqui é que você vai entender como você pode usar a Bitx24 para profissionalizar a sua empresa. Porque como eu já falei, você tem também como ter um e-mail profissional. É só assinar um dos planos pagos. Mas no início, eu recomendo que você comece ali sem gastar nada e conforme você vai dominando tudo, você assina um plano pago. Mas no plano pago, como eu já falei um monte de vezes, tem e-mail, tem domínio ali que você pode usar. Então, não perde tempo, clica no primeiro link, dá uma olhadinha em tudo isso aqui porque agora nós vamos entrar dentro da plataforma para você ver como funciona. Depois que você clica aí no primeiro link, cria a sua conta, você tem acesso às ferramentas da Bitx24. E aqui dentro você tem a parte de CRM, onde você vai encontrar todas as ferramentas necessárias para manter ali as informações da sua empresa, dos seus produtos, dos seus clientes, num lugar só. E também manter ali até as informações de vendas. Então, você tem a parte de negócios, você tem o inventário para catalogar os seus produtos, você tem o controle de clientes e também de contatos que estes clientes realizaram, você tem a parte de vendas, onde tem faturas, orçamentos, tem o centro de vendas também, tem a parte de análises, onde você tem o canal de vendas, o desempenho por funcionário. Isso é legal demais, porque você pode até pagar comissões para este funcionário que se destacou ali naquele mês. Você tem análises de chamadas e de conversas, tem também a parte de inteligência de vendas e também tem como montar o seu próprio relatório. Desta forma, você pode visualizar só aquilo que você acha realmente importante. Tem a parte de complementos, onde você vai ter a telefonia, vai ter o e-mail e, como eu falei, você pode ter um e-mail profissional aqui dentro da Bitx24, assinando um dos planos disponíveis. Tem a parte de widget do site, que você pode colocar no seu site um widget para o seu cliente entrar em contato com você. Eu já mostrei isso na prática também aqui no canal. Vou deixar aí no card o link para o vídeo. Tem a parte de formulários, onde você pode personalizar, pode criar formulários. Tem o contact center, tem a parte de aplicativos que você pode disponibilizar aqui dentro da Bitx24, que é um mercado de aplicativos onde você encontra vários apps que você pode usar. Tem a parte de importar de outro CRM. Então, se você já trabalha num CRM e não está contente com ele, você pode importar as informações para cá. E tem também, como vocês viram, a parte de API, onde você pode integrar com ferramentas externas. Tem aqui as configurações do CRM. Então, você consegue deixar o CRM do jeito que você quiser. Você tem também como cadastrar as informações da sua empresa. Tem a parte de permissões de acesso. Então, você determina que cada grupo de funcionários ou de colaboradores tem acesso a determinada funcionalidade dentro da Bitx24. E fora isso, você ainda tem ferramentas de marketing. Então, você pode criar campanhas de e-mail. Você pode trabalhar com campanhas via SMS, através de mensageiros eletrônicos, como o WhatsApp, o Messenger, qualquer outro, o Telegram, ou qualquer outro que surja. Porque o pessoal da Bitx24 está sempre de olho no mercado e sempre sai novidade. Então, se tiver um mensageiro aí fazendo sucesso, com certeza vai ter aqui também uma integração para você trabalhar a sua campanha. Você também pode trabalhar via telefone, você também pode trabalhar com publicidade no Google, no Facebook e pode também mensurar ou trabalhar os tipos de públicos que você quer alcançar. Tudo isso dentro do próprio Bitx24, dentro da própria plataforma. Olha como é completo. Bem legal, hein, Tecker? Olha só, para você criar a sua conta grátis, é só clicar no primeiro link aí na descrição. E se você precisar de recursos premium, é só assinar um dos planos disponíveis. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí